Olá gente linda do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para vocês que me assistem durante as madrugadas Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o Youtube Pessoal, eu estou aqui dentro do shopping, essa jabuticabeira, gente, é aqui dentro do shopping, tá? Dentro do shopping plantado, olha, está carregadinha de jabuticaba, olha aqui que coisa mais linda De cima a embaixo elas estão carregadas e cheias de flores, olha que lindas São três pés aqui embaixo Os três pés estão carregadinhos de flores, gente, olha que lindo Olha, vai dar muita jabuticaba Essa daqui tem até uma madura já, olha Gente, é docinha Olha quanta jabuticaba que vai dar Está carregadinho de flores Olha, gente, olha Os três pés estão carregados de flores Olha, gente, olha Olha, vai dar muita jabuticaba Olha, gente, carregadinha Olha Mas é muita jabuticaba, gente Olha E da jabuticaba graúda, viu, gente Bom, gente, esse foi mais um vídeo de hoje Espero que vocês gostem, que vocês cuidem bastante Se for possível, divulgue o canal para que ele possa estar crescendo E o YouTube entenda que vocês gostam do meu conteúdo E possa, então, estar indicando para mais pessoas Um beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo